Alô, pessoal! Chega de caçar Pokémon! Agora, eu e Volanda, vestido de Pikachu, vou caçar as pessoas por aí, ó! Vamos lá! Um, dois e... Já foi! Joga! Vamos jogar bola nessa bruaca! Sai, bruaca! Vai embora! Sai, bruaca! Ó, essas duas meninas, ó! Abriu! Vamos lá! Força! Vai! Joga agora! Vai! Joga agora! Não! Me larga a mão do chão! Já! Vai! Joga! 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 Bola nele! Joga, joga! Joga, joga nele! Joga! Joga, joga nele! Joga! Isso que é pra homem! Isso que é pra homem! Silêncio! Silêncio! Eles estão vindo, ó! Estão vindo! Ó lá! Essas duas! Essas duas bonecas! Agora! Isso! Joga! 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 Jogou! Ai, menina! Olha os restos galangais! Olha! É! Oh, cacete! Bola! Bola! Vai! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Vai! A tua me solta! Ele me pegou! Ele me pegou! Me solta! Me solta! Bola! Sai! Sai de cima de mim! Sai! Sai! Sai de cima de mim! Sai! 1, 2, 3! Já! 1, 2, 3! Já! Agora! Joga a outra! Aí está! Ih, Ih, Carol! Espera aí! Espera aí! O farol está no vermelho! Vai! Agora! 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 Abriu o farol! Vai! Corre! Vamos! Agora! Já! Rápido! Joga a bola nele! Joga a bola nele! Joga! Ah! Segura ele! Segura! Segura, meu Deus! Ele sai! Não! Vai, Pedro! Vai! 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 Vamos devagar! Vai! 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 Agora! Agora! Joga! Vai! 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 Essa! Vai! 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 Ele vai me pegar! Corre! Joga! Joga! Joga a bola nele! Joga! 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 Ele vai me pegar! Producção! 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 Volta aqui, menina! Vem cá! Joga a bola nele! Segura!